Olá, meu nome é Tânia Barros. A você que está ouvindo pelo podcast ou assistindo o vídeo no YouTube, seja muito bem-vindo a mais uma história no canal Loucos por Biografias. Hoje vamos conhecer a biografia de Francisco Cândido Xavier, mais conhecido como Chico Xavier. Sua vida foi marcada por uma dedicação excepcional ao serviço espiritual e à caridade. Chico é um dos mais importantes e respeitados expoentes do espiritismo no Brasil e no mundo. Ficou conhecido por sua mediunidade psicográfica. Ele psicografou mais de 10 mil cartas e 450 livros inteiros, ditados por espíritos, muitos deles escritores já falecidos. Esses livros abordam temas diversos, desde espiritualidade até filosofia, sempre com o objetivo de elevar o espírito humano e oferecer conforto aos que sofrem. Os livros psicografados por Chico foram traduzidos para vários idiomas e venderam mais de 50 milhões de exemplares. Ele poderia ter ficado rico, mas cedeu os direitos alterais de todos os livros que psicografou em cartório para instituições de caridade. Fundou várias instituições espíritas que continuam seu trabalho de assistência social e espiritual até hoje. Apesar da fama, Chico Xavier sempre evitou os holofotes. Levou uma vida modesta e reservada. Vivia numa casinha minúscula de apenas um quarto, uma cozinha pequena e uma sala repleta de livros. E nunca teve carro. Pagava as contas com sua modesta aposentadoria de escriturário. Além do seu trabalho como médium, Chico Xavier era conhecido por sua humildade, generosidade e dedicação ao próximo, chegando a ser indicado para receber o Prêmio Nobel da Paz por duas vezes. Mesmo sendo uma pessoa ligada ao Espiritismo, Chico Xavier é respeitado por pessoas de diversas religiões e crenças ao redor do mundo. Mais um brasileiro que vale a pena conhecermos a história. Francisco Cândido Xavier nasceu na pequena cidade de Pedro Leopoldo, em Minas Gerais, no dia 2 de abril de 1910. Era o quarto dos nove filhos de João Cândido Xavier, um vendedor de bilhetes de loteria e da lavadeira Maria João de Deus. Sua família vivia com muita dificuldade financeira. Foi registrado como Francisco de Paula Cândido Xavier por um erro de seu pai. Somente em 1965, o de Paula foi retirado de seu nome. Sua mãe faleceu quando Chico tinha apenas cinco anos de idade e seu pai se viu obrigado a entregar os seus nove filhos aos cuidados de parentes. Nos dois anos seguintes, Chico foi criado por sua madrinha, Rita de Cássia. Ela era muito nervosa e cruel. Batia nele quase diariamente com vara de marmelo. Espetava sua barriga com garfo e dizia que o menino tinha o diabo no corpo. Certa vez, o filho de Rita estava com uma ferida na perna que não cicatrizava e uma benzedeira disse a ela que a ferida só curaria se outra criança lambesse a ferida toda manhã até cicatrizar. Rita passou a obrigar Chico a lamber a ferida do filho todas as manhãs. Os únicos momentos de paz que ele tinha eram nos diálogos que mantinha com o espírito da mãe. Sua mãe sempre dizia que enviaria um anjo para reunir toda a família novamente. A segunda esposa de seu pai, Cidália Batista, reuniu todos os seus irmãos e ainda teve mais cinco filhos. Chico passou a ter sonhos com os espíritos, onde conversava com eles. De manhã, contava seus sonhos para sua família. Seu pai, preocupado, resolveu levá-lo para conversar com o vigário de Matosinho, que recomendou que o garoto não lesse mais jornais, revistas nem livros. Disse que ninguém que morre volta para conversar com a gente. Certo dia, conversando com sua mãe, disse que estava triste, porque ninguém o compreendia. Sua mãe aconselhou a não dizer mais nada a ninguém. Quando se lembrasse de alguma lição ou experiência recebida em sonho, que apenas a seguisse. Durante os próximos sete anos, de 1920 a 1927, ele não teve mais nenhum contato com sua mãe. Integrou-se ao catolicismo. Se confessava, comungava, comparecia à missa aos domingos. Levantava cedo para fazer as tarefas escolares e ia para a escola. E depois, em seguida, ia para a fábrica onde trabalhava, das 15 às 23 horas. Em 1925, passou a trabalhar na venda do Sr. José Felizardo. Mas os sonhos continuavam. Depois de dormir, Chico caía em um transe profundo. Em 1927, a irmã de Chico pareceu estar enlouquecendo. Um casal de amigos da família disse que ela poderia estar em um processo de obsessão espiritual. Então foi realizada a primeira sessão espírita no lar dos Xavier, em Pedro Leopoldo. Na mesa, dois livros. O Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Sua mãe voltou a se comunicar e lhe disse. Meu filho, esses dois livros à nossa frente são tesouros de luz. Estude-os. Cumpra seus deveres. E em breve, a bondade divina mostrará a você seus novos caminhos. Sua irmã voltou ao normal e, no final de 1927, foi fundado o Grupo Espírita Luiz Gonzaga, na residência de José Cândido Xavier, pai de Chico. Aos 18 anos, Chico teve seu primeiro encontro com o seu mentor espiritual, Emmanuel, que lhe informou sua missão de psicografar uma série de 30 livros. E disse que, se ele aceitasse, seriam exigidas dele três condições. Disciplina, disciplina e mais disciplina. Em Pedro Leopoldo, era comum procurarem Chico Xavier quando não sabiam mais a quem recorrer. Em 1928, chegou ao Centro Espírita um morador de rua cego, levado por algumas pessoas. Ele estava muito machucado, tinha caído do viaduto da Central do Brasil. Chico alugou um cômodo ao lado do Grupo Espírita e passou a cuidar dele. Mas, como tinha que trabalhar durante o dia e só poderia prestar assistência ao acidentado à noite, colocou um anúncio no jornal para encontrar alguém que pudesse tomar conta do doente durante o dia. Passaram-se vários dias, sem que ninguém se oferecesse para ajudá-lo. Até que um dia, apareceram duas prostitutas bem conhecidas na cidade. Chico aceitou de bom grado o auxílio delas, que durou até que o cego se recuperou do acidente. Durante este período, todos os dias, Chico, as duas mulheres e o acidentado faziam orações juntos. Após a recuperação do rapaz, as mulheres disseram a Chico que aquele período, oferecendo auxílio ao doente e orando com Chico, tinha transformado a vida delas. E agora, elas iam se mudar para Belo Horizonte para encontrar um emprego mais digno. Quando seu antigo patrão, José Felizardo, morreu na mais completa miséria, Chico saiu de porta em porta, pedindo ajuda para sepultar o amigo. Entrou para o funcionalismo público como escrevente datilógrafo, indo trabalhar na fazenda modelo do Ministério da Agricultura. Em 1931, sua querida amadasta, Cidália Batista, desencarnou. No ano seguinte, 1932, Chico publicou seu primeiro livro psicografado, Parnaso de Alentúmulo, uma coletânea de poesias ditadas por espíritos de poetas brasileiros e portugueses. A imprensa, a opinião pública e os literatos, em geral, gostaram do livro e ficaram ainda mais surpresos ao saberem que a obra tinha sido escrita por um modesto escriturário do interior de Minas, que mal havia completado o primário. De dia, Chico trabalhava como escriturário na fazenda modelo e, à noite, ia para o centro espírita Luiz Gonzaga atender aos necessitados. O administrador da fazenda era o engenheiro agrônomo Rômulo Joviano, que também era espírita e acompanhava as sessões do centro Luiz Gonzaga, do qual se tornou presidente. Foi justamente no período em que psicografada nos porões da casa de Joviano que foi escrita uma de suas obras mais importantes, o livro Paulo e Estevam. Na década de 1930, Chico publicou outro romance importante, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, atribuída ao espírito de Humberto de Campos. A viúva e os três filhos do escritor falecido pleitearam na justiça os direitos autorais pela obra psicografada por Chico. Um dia, um jovem pediu a Chico uma receita para um amigo que estava se sentindo mal e não sabia o que tomar. Chico escreveu no papel que aquela pessoa não precisava de remédios, mas de preces, porque já havia desencarnado. Ao ler a receita, o rapaz saiu correndo. Ele estava tentando enganar Chico para provar que ele era um charlatão e anexar a prova ao processo de Humberto de Campos, e se deu mal. Durante o processo, vários literatos disseram que a obra se parecia com a obra de Humberto de Campos. Um deles foi o escritor Monteiro Lobato, que disse se Chico Xavier fez tudo aquilo sozinho, então ele pode ocupar quantas cadeiras quiser na Academia Brasileira de Letras. Já o escritor Menotti Delpitcha disse deve haver algo de divindade no fenômeno Chico Xavier, o qual sozinho vale por uma literatura. A sentença do juiz foi que o direito autoral só pode ser protegido pelo que o autor tivesse produzido em vida. Mesmo assim, visando evitar novos problemas futuros nas obras que ditava a Chico Xavier, o espírito de Humberto de Campos passou a adotar o pseudônimo de Irmão X. Em 1943, Chico publicou um dos livros mais populares da literatura espírita, o romance Nosso Lar. O romance se tornou um filme e já vendeu cerca de 2 milhões de exemplares. Em 1944, os repórteres David Nasser e Jean Manzon fizeram uma reportagem não muito simpática sobre o médium, a qual foi publicada na extinta revista O Cruzeiro. Os repórteres se fingiram de estrangeiros e usaram nomes falsos para testarem se Chico era um farsante. Chico não disse nada, mas quando Nasser e Manzon chegaram em casa após a reportagem, tiveram uma surpresa. O livro, autografado por Chico Xavier para cada um deles, tinha sido dedicado com seus nomes verdadeiros e não com os nomes falsos com que eles tinham se apresentado. Chico sempre recusou presentes pessoais. Um deles foi quando o empresário Fred Finger, fundador da casa Edson, pioneiro nas gravações musicais no Brasil, faleceu e deixou em testamento uma enorme soma em dinheiro para ele. Chico não aceitou, mas pela insistência das duas filhas de Finger em fazer a vontade do pai, Chico então pediu que a soma fosse repassada à Federação Espírita Brasileira e não a ele. Um ano após o falecimento de Finger, em 1948, Chico Xavier psicografou o livro Voltei, assinado pelo espírito do irmão Jacob, que seria o próprio espírito de Finger. Voltei é um dos livros espíritas mais vendidos e considerado de grande importância pelos espíritas por conter importantes relatos e recomendações aos seguidores da religião. Em 1955, conheceu o médium e então estudante de medicina, Valdo Vieira, que também tinha como mentor espiritual, Emmanuel. Eles fizeram uma parceria espiritual que durou 11 anos. Juntos, psicografaram 17 livros. Em 1958, seu sobrinho, Amaury Pena, filho da irmã curada de obsessão, atacou Chico na imprensa, dizendo que ele e o tio eram falsos médiums. Chico negou, dizendo que não tinha nenhuma proximidade com o sobrinho e que este tinha sérios problemas com o alcoolismo. No Natal, enquanto a maioria das pessoas se reunia com seus familiares, Chico saía para visitar as pessoas carentes e levava um presentinho para cada uma delas, sentava junto a elas, contava histórias e fazia orações. De acordo com a Federação Espírita, os direitos autorais dos livros de Chico Xavier, cedidos em cartório, beneficiaram mais de 100 mil famílias. Uma das instituições criadas com essa ajuda foi o Hospital do Fogo Selvagem. Tudo começou em 1959, quando a enfermeira, aparecida Conceição Ferreira, deixou seu emprego na Santa Casa de Misericórdia de Uberaba, para cuidar de 12 vítimas do fogo selvagem. O nome científico dessa doença é Penfigo foliáceo. Essa enfermidade provoca bolhas superficiais que se espalham pelo corpo e arrebentam, deixando no lugar feridas que criam crostas e doem. A aparecida se sensibilizou quando o hospital deu alta a 12 pacientes por não ter mais o que fazer. Aquelas pessoas não tinham para onde ir e a aparecida as levou para o único lugar que conseguiu, sua casa. Seus vizinhos e parentes não aceitaram, porque tinham medo que a doença fosse contagiosa. A aparecida, então, foi autorizada a levar os pacientes para um cômodo no asilo São Vicente de Paula. Pouco a pouco, o número de pacientes com fogo selvagem começou a crescer e a aparecida tratava a todos com o mesmo amor e cuidado. Quando o número de pacientes estava muito grande, a aparecida foi pedir ajuda a Chico Xavier, que lhe deu roupas e dinheiro suficiente para que ela pudesse tratar todos os pacientes. Mas o número de pacientes continuou a aumentar e a aparecida foi novamente pedir auxílio a Chico. Nessa ocasião, ela contou a Chico que seu objetivo era construir um hospital e iria para São Paulo solicitar ajuda. Chico entregou-lhe o cartão de uma pessoa que poderia ajudá-la em São Paulo. Tratava-se de Assis Chateaubriand, magnata das comunicações, dono dos diários associados e da TV Tupi. Chateaubriand cedeu espaço em seus veículos de comunicação para uma campanha, a fim de receber doações para a construção do Hospital do Fogo Selvagem. Atualmente, o Hospital do Fogo Selvagem é considerado referência no tratamento dessa doença e é mantido com muita dificuldade por meio de doações. Uma outra história que Chico sempre contava era sobre a Água da Paz. Na época das sessões no Grupo Espírita Luiz Gonzaga, mesmo Chico explicando o processo de mediunidade repetidas vezes, não era bem compreendido e acabava gerando discussões e isso começou a irritá-lo. Em um desses momentos, o espírito de sua mãe apareceu a ele e ensinou-lhe uma maneira de acabar com essa irritação, sugerindo que ele passasse a usar a Água da Paz. Quando alguém lhe irritasse, ele pegasse um copo de água, bebesse um pouco e conservasse um pouco da água na boca até que a tentação de responder às provocações passasse, evitando assim gerar discussões. Chico mudou-se para Uberaba e iniciou as atividades mediúnicas em reuniões públicas na Comunhão Espírita Cristã e deu início à sua famosa peregrinação. Aos sábados, saía da Comunhão Espírita Cristã para visitar alguns lares carentes, acompanhado por um grande número de pessoas. A cidade de Uberaba transformou-se num polo de atração de inúmeros visitantes do Brasil e até do exterior, buscando informações de seus entes queridos falecidos, através das cartas psicografadas por Chico Xavier. Eu mesma estive lá em 1985, quando meu irmão Gilson faleceu num acidente de carro. Mas, como fazia pouco mais de um mês do falecimento dele, não conseguimos uma carta psicografada. Mas tive o prazer de conhecer Chico Xavier e ver a felicidade das pessoas quando Chico a chamava pelo nome e lhes entregava uma carta psicografada por seus entes queridos. Em dezembro de 1971, Chico compareceu ao programa Pinga Fogo, da TV Tupi. O programa Pinga Fogo durava, em média, uma hora. Mas o programa com Chico Xavier durou três horas e quarenta. O diretor ia dando mais meia hora, mais meia hora, e o programa alcançou a maior audiência da televisão até hoje. Depois, Chico ainda voltou para o especial de Natal e fez declarações que são comentadas até hoje, a data limite. Segundo contou Chico, em 20 de julho de 1969, no dia em que o homem pisou na lua, o mundo foi marcado por uma reunião celestial onde compareceram seres superiores para constatar a que pé andava a evolução da humanidade. Neste dia, teria sido determinado que os seres humanos teriam um prazo de cinquenta anos antes do início de um novo ciclo. Durante esse período, seria a responsabilidade das nações, especialmente as desenvolvidas, buscar a paz mundial e deixar os rastros sangrentos da Primeira e Segunda Guerra Mundial para trás, evitando a todo custo a chamada Terceira Guerra Mundial. A data limite terminou em 20 de julho de 2019. Superamos a data limite. A Terceira Guerra Mundial não aconteceu. Apesar de parecer, no momento, que o mundo está um caos, estamos evoluindo. Segundo Chico Xavier, a partir do final da data limite, haveria um avanço extraordinário, tanto na moral, como na ciência, como na tecnologia. Em todas as áreas do conhecimento, da civilização humana. Inclusive, poderemos entrar em contato com outras comunidades do nosso sistema solar, porque nós vamos compreender que fazemos parte de uma grande família universal e que não somos os únicos criados por Deus. E uma coisa que ele confidenciou aos amigos mais próximos seria o surgimento de aparelhos eletrônicos que facilitariam o contato com esferas desencarnadas. E que isso aconteceria a partir do desenvolvimento de telas de plasma, que realmente estão evoluindo muito rapidamente. Hoje temos telas planas, cada vez mais finas. Chico diz que, na pesquisa do plasma e dos LEDs, surgiria, sem querer, imagens de outras dimensões. E os cientistas descobririam que haveria como sintonizar a frequência vibratória da quarta dimensão, que é onde fica o plano espiritual. E a comunicação com os nossos entes desencarnados passaria a acontecer. Em 1975, Chico se desligou do Centro Espírita Comunhão Espírita Cristã e fundou em Uberaba o Grupo Espírita da Prece, passando a exercer suas atividades neste centro. Em maio de 1976, em Goiânia, José Divino Nunes estava na casa do amigo Maurício Garcês, conversando e ouvindo música. Após encontrar o revólver do pai, Maurício o entregou a José Divino, que começou a brincar com a arma. A arma acabou disparando e matando Maurício acidentalmente. Os pais de Maurício não se conformaram com a morte do filho e abriram um processo culpando José Divino pela morte do filho. Mesmo não sendo espíritas, em 1978, foram até Chico Xavier e receberam uma carta psicografada por Maurício, pedindo aos pais que perdoassem José Divino, pois foi um acidente, ele não teve a intenção de matá-lo. Maurício termina dizendo que estava bem, vivendo em outro plano e com muita vontade de melhorar. Essa carta foi aceita como prova legal, pois os fatos descritos nela coincidiam com o que o acusado havia contado durante o seu interrogatório e um laudo grafotécnico comprovou a autenticidade da assinatura como sendo igual a que Maurício tinha em vida. Em 1985, o bancário Francisco João de Deus voltava para casa de uma festa com sua esposa, a ex-miss Campo Grande, Leide Dutra de Deus. Leide estava sentada na cama se despindo e Francisco ao sentar colocou sua arma no criado mudo. A arma disparou matando Leide acidentalmente. Francisco foi inocentado por uma carta de Leide psicografada por Chico onde Leide comprova os fatos relatados pelo marido. Mesmo com catarata, angina, labirintite, tumor na próstata, enfisema pulmonar que o deixou preso a uma cadeira de rodas, Chico Xavier nunca deixou de trabalhar com uma alegria contagiante. Francisco Cândido Xavier faleceu no dia 30 de junho de 2002 em decorrência de uma parada cardiorrespiratória aos 92 anos de idade. Conforme relatos de amigos e parentes próximos, Chico dizia que iria desencarnar em um dia em que os brasileiros estivessem muito felizes para que seu desencarne não causasse tristeza. No dia em que Chico morreu, o Brasil festejava a conquista do pentacampeonato de futebol. Essa é a nossa história de hoje. Se você gostou, dê seu like, faça seu comentário e compartilhe esse conhecimento com mais pessoas. Agora eu quero agradecer aos membros e apoiadores do canal. Se você também quiser apoiar o canal, você pode se tornar membro do canal no YouTube ou fazendo uma única doação pelo botão Valeu Demais ou pelo projeto do canal no Catarse. O link do projeto está na descrição da biografia. O canal louco